Pelé morreu devido a falência a múltiplos órgãos, diz o comunicado hospitalar. O hospital israelita Albert Einstein reagiu à morte de Pelé com um comunicado onde explica as causas da morte do ex-futebolista. Pelé morreu na tarde desta quinta-feira, dia 29 de dezembro, aos 82 anos, vítima de um cancro no colon que se alastrou até aos pulmões. A notícia está a comover o mundo, uma vez que o ex-jogador era considerado um dos melhores do mundo e o rei do futebol no Brasil. O hospital israelita Albert Einstein, onde o atleta estava internado desde o dia 29 de novembro, reagiu à sua morte através de um comunicado, onde explica as causas da morte. O hospital israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do nascimento. O Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do colon associado à sua condição clínica prévia. Pode ler-se. O hospital refere ainda que se solidariza com a família e todos os que sofrem com a perda do nosso querido rei do futebol. Pelé teve de ficar internado nos cuidados paliativos, após os tratamentos de quimioterapia terem deixado de fazer efeito.